Mano, aquele vídeo seu falando do povo que pensa que é patrocinado pela Honda e que a Saara foi e é premium, foi uma grande sacada, parabéns. Cara, mas na verdade, o que eu tava falando pra vocês agora, é que a galera confunde muito, né? A galera pensa que a gente não gosta da moto, né? Porque a gente tem um posicionamento, a gente fala a respeito da moto e realmente fala que a moto, ela não vale o preço que tá sendo cobrado, principalmente nas lojas, né? Mas o que acontece, né? A gente já reagiu em lojas aqui de Honda, em live, inclusive, muita gente conheceu algumas lojas que tem preços exacerbados através do canal, né? Então, o que acontece? A Saara é uma moto ruim, nunca disse que ela é ruim, né? Vocês concordam comigo? Eu nunca disse que a moto é ruim, a moto é boa, cara. A moto é boa, interessante. E os rondeiros fanáticos, eles às vezes vêm me criticar nos comentários, falando que, além de eu ser patrocinado, meus amigos, eu patrocinar pela Honda, eu patrocinar pela Honda, 40 mil inscritos, meus amigos. E outra, tem muita coisa que a Honda faz que ela não chama. É obrigação da Honda chamar? Obviamente que não. Ela chama quem ela quiser. Só que, se quiser, teve um dia... Ó, vou falar aqui pra vocês. Naquela vez que eu gravei aquela Saara, lembra? Aquela Saara que eu fui na loja. Até que eu comentei aqui com vocês, né? Eu, no dia que o vendedor me convidou lá pra mostrar a moto, eu falei, ó, eu vou mostrar a moto porque eu quero ver a moto de perto. Porque eu passei lá na frente e pedi permissão pra ele. Só que eu falei, ó, eu tenho um modo de trabalhar onde eu dou a minha opinião. Posso? Posso? Entendeu? Então, assim, aí ele falou, não, fica à vontade. Aí eu fiz o vídeo lá que vocês viram. Entendeu? Eu fiz o vídeo, falei o respeito, falei a minha opinião, falei que o preço não vale, falei do acabamento da moto, que a moto é boa e tudo mais, é só plástico. Entendeu? Eu, eu fui lá e dei a minha opinião, né? O que que aconteceu mesmo eu dando a minha opinião, falando que a moto não vale o preço que é cobrado? A moto vendeu no dia seguinte, o cara saiu do IBH, velho. E eu nunca fiz uma publi pra uma loja da Honda. Eu fui lá e vi a moto, fiz o vídeo falando a respeito, levei até a Dominar 400 ainda no dia. E, mano, aí não tem como, velho. É uma moto assim que por 30... Aqui, na minha cidade, acho que tava 31,5, 32, nem lembro mais. Quanto que tava. E não tava vendendo, cara. Por quê? Aqui numa cidade, por mais que a cidade de São Paulo, a galera não compra, assim, cegamente. É um ou outro que compra. Tanto que a moto fica lá, né? É um tempão lá. Então, a galera, às vezes, eles confundem. Acham que, só porque a gente tem um posicionamento diferente, a gente não gosta da moto. A gente acha a moto ruim. Eu nunca falei que a moto é ruim, né? Tá bem que a galera entendeu muito bem o que eu quis dizer no vídeo em questão, né? Então, isso deixa muita ponta solta pra galera pensar que a gente não gosta da moto. Outra moto também que agora vai escantear um pouco a Saara, isso é fato, tá? Vai escantear. E a própria Tornado, meus amigos. A Tornado, ela vai escantear a Saara um pouco. Porque é uma moto que é mais o interesse do povo aqui no Brasil, né? Você vê que o painel dela é mais simples. Ali já começou um enxugar de custo. Pra vocês terem uma ideia, não é o mesmo painel da CB300. Já não é o mesmo painel. Por mais que o bloco do farol esteja mais bonito que o da Saara, na minha opinião, você vê que o bloco do farol em si, ele é mais simples. O plástico, só de olhar, você já vê que é mais simples. O paralama é o mesmo que manteve da 250, entendeu? Você vê que é uma moto que ela tem todos os... Aparentemente, né? Porque a gente espera. Todos os componentes da Saara 300, com quadro, motor, balança de alumínio, aquela regulagem ali na balança, entendeu? O telefone na bengala que a Saara não tem. O custo de suspensão ali é o mesmo. As rodas são as mesmas, roda de alumínio. O quadro, já falei que é o mesmo da CRF, entendeu? Ali, aí, tirando isso, você já vê o corte de custo ali. O painel já não é o mesmo. Já não é o mesmo, aquele painelzinho bonitinho. Você entendeu? Já é um painel preto, com fundo preto. Ali, um painel ali que tem um cotorno mais de fibra, de carbono, vocês... É tudo pra você prestar atenção como que essa moto já teve um custo mais enxuto. Então, não me surpreenderia, não me surpreenderia, se essa moto chegasse por uns 24 mil de PPS. Tô falando aqui pra vocês. Porque vocês viram que, na parte de carenagens ali da moto, na parte de carenagens, vocês viram como que o custo foi enxuto, meu amigo? Enxugar o custo no nível, num nível, por conta disso. Não me surpreenderia essa moto chegar por 24 mil, gente. Sério mesmo. Se a Honda fizer, que nem ela fez com a CB300, lembra quando lançou? Que só pra dar uma amenizada no mercado, porque chegou a dominar 400 com 40 cavalos, 40 cavalos, aí, por 20... Acho que, se eu não me engano, foi 24 mil, 200 reais. 40 cavalos, meus amigos. O que a Honda fez? A Honda foi lá, lançou a CB300 a menos de 20 mil reais. A versão mais completa, 19 mil e 800, se eu não me engano, na época. Então, assim, a Honda não me surpreenderia, não me surpreenderia, se a Honda lançasse a Tornado, principalmente no início, por 24 mil, a 25 mil de PPS. não me surpreenderia, tá? Porque ela já fez isso com a CB300. E se isso realmente acontecer, ela vai ter aquela explosão de procura, a fila vai bater no gargalo, e o que ela vai fazer? Da mesma forma que ela fez a CB300. Ela vai começar... Dá um mês, dois meses, ela vai começar a subir o PPS gradativamente. E o que vai acontecer? O logístico que já tá precicando lá em cima, a Honda que subiu, aí o logístico vai espetando, vai espetando. O que vai fazer o preço sustentar o consumidor? Se ele aceitar esse preço alto da Saara, por exemplo, né? Que não aceitaram, tanto que a gente pode ver que tem um declínio muito grande da FIP, da Saara aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai começar a cair gradativamente. No começo, ela vai ter a FIP um pouco elevada, porque os logísticos vão pedir o ágio, e os emocionados, que é os rondeiros, que não pensam no amanhã, né? Principalmente os emocionadão, que já... Se chegar pro 35, vale, tá ligado? Não vale, cara. A Saara já não vale. Que só de você ver, você vê que ela tem uns plásticos mais nobres, por assim dizer, né? Bem entre aspas, nobres. Então, você vê que a Tornado, ela é simplificada, cara. O plástico dela ali é mínimo, porque ela é voltada pro uso off-road, ela é mais voltada pro off-road do que a Saara. Aí, eu vi gente falando, eu vi gente falando, que a Saara, ela vai ser voltada mais pra viagens, porque ela é mais completa, porque ela tem protetor de motor, porque ela tem bolha, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, bem, bem, bem. Meus amigos, os caras, assim, faz sentido. Mas é que nem eu disse pra vocês, por um cidadão comum, por um cidadão comum, isso não significa nada. Nada. Não significa nada. Se não tiver preço, não vai vender. A mesma coisa que aconteceu com a Saara. É uma moto que foi muito esperada aqui no Brasil. Quando ela chegou, ela teve um choque. Teve um choque de imagem. Foi o design, que ele já não agradou. Aí teve um mau motor, porque o nome não acompanha a potência. Ou a potência não acompanha o nome, tudo mais. Mas, mano, é isso, cara. Saara não é moto premium. Não é moto premium. Não é porque ela tá, eles estão pedindo, porque é, tá sendo cobrado, né? Ser cobrado o valor de moto premium é diferente dela valer o preço de moto premium. A Saara não é moto premium, pelo amor de Deus, tá? Saara é uma moto trail voltada ali, baixa renda. Era pra ser, pelo menos, né? Mas agora, meus amigos, os caras perderam ali, ó. Perdeu os estribeiros. A Honda lançaram a Tornada, agora vai pegar pra... Pegou pra Lander agora. Quero só ver, meu amigo. Quero só ver. Comenta aí o que você dá. Mas agora a Palander ficou feio, viu? Ficou feio. O cara tem... Nossa, mano, eu tô tão ansioso pra ver isso. Tô tão ansioso. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí.